Bom dia! Tô louca! Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente Que diferente? Todo dia eu já faço a mesma coisa Sabe o que é que mudou? Só o formato da câmera Eu gravo em pé pros stories E aqui pro Youtube A gente tá fazendo na horizontal Horizontal pra quem não sabe Deitar Passou a vida inteira pra aprender isso Até direita e esquerda, até hoje eu ainda erro Aí hoje vocês vão passar o dia inteiro Com a dona Eu tô indo gravar com a Dina Que é uma comédia que eu amo demais O canal dela bomba no Youtube Tô indo lá pra roubar um seguidor em dela Tô brincando, mas a gente sempre marcou E nunca dava certo, nunca dava certo Mas quando foi o final de semana Aí eu conversei com ela Aliás, ela conversou comigo Ela tava beba cega A parede, a cega era irmã E eu sem saber que era ela, né? Aí eu sei a turma Ela sei a mulher porque eu tomei todas Aí foi na terça-feira Foi aí que a gente vai dar, não é? Foi Aí a gente vai dar na terça-feira Falei com ela, combinei Hoje eu já tô indo Eu também sou terça Eu não deixo o corpo esfriar não Porque a pessoa desiste Aí eu vou mostrando tudo que eu vou fazendo Fiquei em paralelo Eu tava comendo a unha E entrou um pedaço de unha aqui entre o dentro Eu já engoli Aí eu vou mostrando tudo que eu vou fazer Vai ser bem legal O dia hoje é daquele jeito Uma correria Não, não é uma pulência Correndo atrás de ladrão E vocês são os convidados especiais A gente tá aqui numa avenida bem movimentada de Fortaleza Não precisa saber A avenida eu gosto do Suárez A gente tá indo A farmada da Messejana Que é o Dado de Namora Vamos mostrar o endereço dela Chegando aqui Um casarão, viu Olha, mulher Que tiração Olha que tiração, mulher Um monte de pobre junto É babado É babado Bicho que tanto pobre junto É piado É tudo É travesti É testemunho de Jeová Mototaxista Bicho dos grupos de guerra Minha equipe já ganhou Eu quis fabricar Mas eu queria estar ela no bar Olha a equipe tirona Eu só comecei Até o marido vai parar No invés de calcinha Eita, tudo da mente É miro Miro no t*** Tiro Eita, eu sou dos naturais Não, eu sou caro de atum A vontade que dá De botar o dedo na goela Pra vomitar o atum Não, mas eu sou ver Que ele foi embora E essa eu vou passando O bicho Só traga o cheiro de peixe Só que tivesse suja Prova caralho Mas que ela já bem estreitada Deve ter ficado Com o bicho suado Eu vou terminar de pagar Os meus pegados Pra casa Sem o dinheiro da passagem Eu fiquei na parte de trás Até chegar no ponto Não chegou mais de casa Até o final E correr Aí o cobrador É o troco Vai dar conta Eu vou me embora Comi demais na casa Se o povo deve falar Tanto de mim agora Certeza Ah, não mandei me chamar E eu também sou aquele tipo De pessoa Quando uma pessoa me chama Eu não tenho negócio Tá, eu vou Não diz que vou Só por educação Eu vou, pego Vou e come Então leva gente comigo Eu sou o Tess Agora aí, ó A casona dela, ó Aí, ó Entendeu? Mas também é algo de trabalho, né? Se a piscina A água deve estar quente Quente, quente Mas não é do som Não é mijo Mijo por água Até se a piscina Tá quente Mas nem outra coisa não É mijo Mijo E uma poupa Eu não posso falar Eu quero comer bosta Eu quero comer bosta Mulher Tchau, Suf Tchau, mãe Você cobra quanto Pra assustar? Hã? De repente Eu falo que você pode me pagar Hã? E aí? A minha atrevida Eu não sei Sou dessas Está no ar O canal da dona Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí